Ih, agora ferrou, hein? Renault corre o risco de sumir do mapa. Seja muito bem-vindo para mais um resumo de notícias automotivas, trazendo o que foi de novidade nas últimas horas. E o bagulho hoje tá pesado, o clima tá pesadíssimo. Bom, então começo a edição desta segunda-feira de Renault Captur, mas não é aquele que eu mostrei aqui no último vídeo, não. E sim a variação híbrida E-Tec Europeia, modelo que foi revelado inicialmente no Salão do Automóvel de Bruxelas no início deste ano. Produzido em cima da plataforma do novo Clio, o Captur E-Tec é o primeiro veículo híbrido do tipo plug-in dentro do grupo Renault. E de quebra é o pontapé inicial para a eletrificação da marca. Embaixo do seu capô está o motor 1.6 a gasolina que trabalha em conjunto com mais dois propulsores híbridos. Gerando então num total de 160 cavalos. Conjunto que promete um consumo de 66,7 km por litro em ciclo WLTP. O Renault Captur híbrido oferece três opções de condução. O Puri, que é o Puro, que trabalha totalmente elétrico. O Sport, que mescla combustão e híbrido. E o E-Save, que prioriza o motor a gasolina para poupar bateria. O lançamento da versão está marcada para junho lá na Europa, mas os seus valores ainda não foram divulgados. Já para o Brasil, o Captur deriva do Duster e não há quaisquer previsões de uma variação híbrida por aqui. Falando em eletrificação, o mercado europeu já começa a reagir contra a pandemia do Covid, que vem perdendo força no continente e já até esboça uma recuperação econômica. Que vai beneficiar inclusive os veículos elétricos. O plano é aproveitar essa oportunidade para aumentar a popularidade dos carros elétricos na União Europeia. Trazendo e ampliando os incentivos para quem for comprar esse tipo de veículo. Não é de hoje que a Europa trabalha nessa questão de veículos verdes. Modelos que sempre trouxeram deduções e isenções fiscais. E caso essas novas facilidades se concretizem, a coisa ficará ainda mais atraente para quem quer um modelo elétrico na sua garagem. O que de quebra vai contribuir mais ainda com as leis contra emissões de poluentes que são bem fortes por lá. Porém, de outro lado, há quem diga que o interesse na verdade é reduzir o quão antes a dependência do petróleo no continente, que é praticamente 100% importado. E nada melhor, né, do que usar os eletrificados como um plano de fundo. Será que é isso mesmo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Ainda previsto para estrear em nosso mercado no próximo semestre, o novo Peugeot 208 retoma os testes de rodagem na Argentina para que o seu lançamento ocorra no mês de agosto. E com o modelo voltando às ruas, naturalmente os flagras também voltam a pipocar na internet. O último foi feito, obviamente, lá na Argentina. De qualquer modo, as últimas informações que temos sobre o hatch aqui para o Brasil se mantêm as mesmas. Inicialmente virá apenas equipado com motor 1.6 e em quatro versões de acabamento. Enquanto isso, a variação elétrica E208 chegará importado da França em 2021. Na japonesa Toyota, os holofotes estão apontados para a nova, entre aspas, geração da picape Hilux. Modelo que será apresentado no mês que vem, enquanto o seu lançamento para o Brasil acontecerá apenas no final deste ano. Bom, o fato é que a picape renovada voltou a ser notícia por causa das imagens vazadas nesta semana. Sendo que uma delas veio direto do material oficial da empresa, supostamente na versão com visual esportivo GRS. Podemos dizer que, basicamente, a nova Hilux adotou o visual da sua irmã Tacoma. E aí, gostou ou não gostou? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Cumprindo a promessa feita lá em 2019, também conhecido como ano passado, a Honda encerrou sua produção automotiva na Argentina, passando a se concentrar somente na fabricação de motocicletas. O único modelo que estava sendo produzido por lá era o crossover HR-V. Mas a chegada do Covid também acabou contribuindo negativamente com o fim do modelo. Modelo que, por sinal, já estava custando o olho da cara por causa da crise enfrentada no país. E com o término da produção do HR-V por lá, as unidades passarão a serem importadas lá do México. Depois de trazer descontos que passavam dos R$ 7.000, a Renault do Brasil acaba de anunciar aumento de preços de toda a sua gama. Um reajuste que vai de R$ 1.100 a R$ 3.200. Reajustes, aliás, que, segundo a empresa, é causada pelos efeitos da pandemia, alta do dólar e por aí vai. Bom, o único que escapou desses aumentos foi o Kwid Live, versão de entrada da marca que segue como o carro menos caro do país, custando a bagatela de R$ 34.990. Mas, de outro lado, o Zen pulou para R$ 42.190. Já o Outsider, o aventureiro, já vai até os R$ 46.990 com os aumentos. Pior foi o novo Duster, que foi lançado agora em março e que nem conseguiu aproveitar o mercado por causa da pandemia. Também ficou mais caro e agora parte de R$ 74.690, podendo então chegar aos R$ 90.690 quando na versão Iconic topo de linha. E, meus amigos, quando chegar à versão 1.3 Turbo, espere preços acima de R$ 100.000. Vai por mim. Bom, já os demais modelos como Sandero, Logan, Oroch e Captur também ficaram mais caros. E eu não vou passar por aqui porque são muitos carros. Mas eu te garanto que esses aumentos não são nada perto dos reajustes feitos pela linha BMW nesta semana, que ficou de R$ 18.000 mais caro no R$ 118.000 até R$ 102.000 a mais na BMW M850i. Modelo que pulou dos R$ 799.950 para R$ 881.950 apenas. Já na japonesa Nissan, está rolando efetivamente o oposto em sua nova campanha de vendas válida para quase todos os modelos. Descontos que podem chegar até os R$ 28.000 e pagamento de parcela somente para daqui a um ano. Com a ação, o Marte Hatch SL 1.6 está saindo por R$ 59.900, R$ 5.290 a menos sobre o valor de tabela. E no caso da picape Frontier, a versão LE automático ficou R$ 28.090 mais em conta, partindo agora dos R$ 169.990. Somente o elétrico Leaf e o esportivo GTR estão de fora desta promoção. Que pena o GTR, justo que eu ia comprar. Depois de aparecer em vídeos teasers, camuflado e ter a central Volkswagen Play divulgada, o novo crossover cupesado Nivus já tem até data para ser mundialmente revelado. Dia 28 de maio, às 11 horas da manhã, através de uma live oficial. O plano da marca é começar as vendas do modelo já no mês que vem, com a opção de financiamento com parcela sendo cobrada somente em 2021. Segundo informações, o Volkswagen Nivus terá os seus valores ofertados pelas redes sociais a partir dos R$ 79.990. E pode chegar até os R$ 97.990 sem os opcionais. Entre eles, a própria multimídia Volkswagen Play. Segundo o CEO, é a melhor do planeta já feito. Bom, o modelo contará com três versões de acabamento, todas equipadas com 1.0 TSI de 128 cv e 20,4 kgfm de torque. Sempre associada a ela está a transmissão automática de 6 velocidades. E agora vamos para o assunto mais comentado desta última semana, que simplesmente diz que a francesa Renault pode desaparecer por causa da pandemia. Espia só! Fundada lá no final de 1898, a Renault pode estar perto de falir e deixar de existir por conta da crise agravada pelo Coronga. Informação que veio do próprio ministro das Finanças lá da França durante uma entrevista. E que segundo ele, o governo local está considerando sim oferecer uma ajuda financeira de até 5 bilhões de euros ao fabricante para que a sua principal fábrica não encerre suas atividades, evitando a demissão de cerca de 2.640 trabalhadores. Como todo mundo aqui já sabe, já tem algum tempo que o grupo Renault tem enfrentado problemas. E a coisa piorou ainda mais com a prisão e fuga do ex-CO Carlos Gosling da Nissan. Ah, meu Deus do céu, tinha que ser um brasileiro para piorar ainda mais a nossa imagem no globo terrestre. Aí veio a pandemia do Covid e a crise tomou conta geral da situação dos caras, a um ponto de poder fazer a Renault realmente sumir do mapa. O fabricante está precisando se virar nos 30 para tentar economizar alguma grana de alguma forma. Isso inclui encerrar as atividades da Alpine, fechar fábricas e dar fim no Megane, Senic, Coleus, Talisman e o veterano Space. Fora isso, vai ter a diminuição global da produção anual de seus veículos. A crise afeta a Renault aqui do São José dos Pinhais, aqui no Paraná? Olha, a marca está vivendo um cenário de incertezas e os caras vão sim fazer de tudo para não sumirem. E é claro que fechar as fábricas ao redor do mundo não está fora de cogitação. E o pior de tudo é que, que cliente que vai se sentir seguro comprando veículos de uma marca com incertezas de futuro? Agora comenta aí embaixo a sua opinião que eu estou bem curioso para saber o que você está pensando sobre isso. Fala aí! E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, coloca cotovelo, testa, qualquer coisa, mas não sai desse vídeo sem deixar o teu gostei porque é muito importante. Lembrando que se você ainda... Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que surgem mundo afora. De quebra me siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos aí e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço, uma ótima segunda-feira e até a próxima!